Valendo! Globo no nível 3 girando, já sorteando a primeira bola. Saiu a bola de número 11, o primeiro sorteio da dupla cena dessa noite. Serão sorteadas 6 dezenas no primeiro sorteio. A segunda dezena já sendo sorteada o número 30. Número 30 foi sorteado agora. Você ganha na dupla cena acertando 3, 4, 5 ou 6 números. Já conferindo sua aposta aí. Número 01, terceira dezena sorteada no primeiro sorteio. Três dezenas já foram. Globo girando para o sorteio da quarta dezena. Globo selecionou a bola de número 09. 09 é a quarta dezena sorteada. São seis nesse primeiro sorteio. Quinta bola sendo sorteada nesse momento. 37. 37 foi a quinta dezena sorteada. Vamos ao sorteio da sexta e última dezena do primeiro sorteio da dupla cena dessa noite. Número 46. 46 foi a última dezena sorteada. Vamos então à conferência dos números sorteados nesse primeiro sorteio do concurso 2645 da dupla cena. 11, 30, 01, 09, 37 e 46. As senhoras auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirma. Sim, confirma. Números sorteados confirmados pelas nossas auditoras populares. Então você pode conferir o resultado da apuração dos sorteios acessando a página da caixa loterias.caixa.gov.br. O primeiro sorteio está validado. Então eu peço para que entre, por gentileza, o nosso colega da caixa, o Sidney, auxiliado pela nossa grande sorte, a Juliana, que farão o recarregamento do globo número 3 com as bolas que saíram no primeiro sorteio para a realização do segundo sorteio da dupla cena desta noite. As bolas irão para o suporte do globo número 3 para que assim tenhamos as 50 bolas no globo número 3 para o segundo sorteio da dupla cena desta noite. Lembrando mais uma vez, se você acertar 3, 4, 5 ou 6 números, você leva a prêmio. O suporte do globo já carregado, agradecemos ao Sidney e à Juliana. Então vamos dar sequência ao sorteio da dupla cena desta noite e vamos para o segundo sorteio. O globo já está girando, as bolas estão posicionadas. Então, valendo! Globo girando já para o segundo sorteio da dupla cena, já sendo sorteada a primeira bola, número 0-3. 0-3, a primeira dezena sorteada do segundo sorteio da dupla cena, saindo a segunda bola, 38 foi a segunda dezena sorteada. Você ganha essa essa tarde, 3 a 6 números. Terceira bola sendo sorteada, a bola de número 34. 34 sorteada agora. Globo girando para o sorteio das três últimas dezenas do segundo sorteio da dupla cena. Saindo a bola número 0-2. 0-2 foi a quarta dezena sorteada, são seis. Vai conferindo sua aposta, pode ser hoje o seu dia. Número 35, quinta dezena sorteada. Falta uma dezena só. Loteria as caixas, já pensou? Hoje pode ser seu dia de sorte. Então, vamos lá. 48. 48 foi a sexta e última dezena sorteada no segundo sorteio da dupla cena. Então, a conferência dos números sorteados. 0-3, 38, 34, 0-2, 35 e 48. As senhoras auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Números sorteados, confirmo.